Eu não estou aqui me recordando se comentei com vocês que vai chegar no Boteco da Praia, tá? Às 16h30 eu comentei, porque eu falei 16h30, 17h, vai chegando no Boteco da Praia, tá? Dia 13, foi uma data escolhida pela maioria, por quê? Porque é uma data que preferiu. E eu estou aqui no mar, eu quero dizer que Fortaleza, eu vou usar muito o mar de vocês, Fortaleza, porque eu amo o mar e eu acho que eu sou uma sereia. Será? Tá muito foda. Beijos, meus amores. Até daqui a um dia, cara, que eu vou usar meu coração, tá? Muito alegre. Estou só gratidão, gente.